...dele com o Renato e aquele abraço gostoso entre o treinador e o atleta. Missão cumprida, de repente, claro, ainda tem outros atletas a se apresentar, mas a gente vê a satisfação de uma série bem feita, bem executada, cravada, né? Elefterius Cosmides. Daqui a pouco nós vamos ouvir de novo o Júlio Gomes falando do ambiente no ginásio em Madrid, depois da apresentação do brasileiro Diego Hipólito. Vamos agora com a Grécia no solo. O Brasil está em primeiro lugar. Ele entra com o Tsukahara estendido, na posição estendida, diferentemente do carpado e grupado. E com isso tem um pouco mais de dificuldade. E aí a sequência de vários mortais com piruetas, ou seja, giros no eixo longitudinal, que a gente chama. Novamente, essa sequência é mais ou menos uma sequência padrão. Não é uma sequência obrigatória, mas geralmente os ginásticos estão utilizando muito essa acrobacia que ele acabou de realizar, desses três mortais. Ele fez um rolamento carpado agora, diferente do rolo grupado que a gente viu. Uma oitava parada, que é um rolo para trás. Esse a criançada sabe fazer. E aí uma espécie de Tsukahara, né? Mas ele faz com a interrupção da rotação. Então, é um mortal e meio apenas. E ele... Ah! Essa última acrobacia é de uma dificuldade muito grande. Ele faz dois mortais para trás e duas piruetas. Só que aí ele não conseguiu aterrissar em perna.